Jotas Esconde-me E eu sei Que fiquei esperando o momento de me declarar Mas na vida ninguém tem certeza antes de se arriscar Depois de tanto tempo, frente a frente aqui Frente a frente aqui Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudade e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu não o abracei Sabe Na verdade é que nós não passamos de dois idiotas Que deixamos o medo do destino fechar nossas portas Porque só foi dizer agora Sabe Ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudade e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu não o abracei Sabe Sabe A verdade é que nós não passamos de dois idiotas Que deixamos o medo do destino fechar nossas portas Porque só foi dizer agora Sabe Ainda sinto um frio na barriga Como antigamente Como antigamente Coração quase sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Sabe Bruno, eu sei que você sabe Na verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos um frio na barriga E deixamos o medo do destino fechar nossas portas Porque só foi dizer Porque só foi dizer agora Ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Por mais Esse DVD vai ser um sucesso maravilhoso Obrigado Goiânia, sempre muito bom cantar pra vocês Um beijo